Fala gente, estamos de volta aqui no canal, vocês já estão vendo aqui, estou jogando Minecraft, e eu continuo na casa deles, é isso ai, gente eu vou fazer uma coisa aqui, eu estava pensando em fazer, se eu fazia, se eu não fazia, então a situação agora é a seguinte, legal, passei reto, vocês estão vendo, está vendo a ovelhinha, como é que está, peladinha, porque eu andei catando, né, eu andei, eu ia falar safeando, mas não é bem safeando, né, eu andei cortando as ovelhinhas ai, por fora, certo? Eu já ouvi, a gente tem por aqui, por perto, deixa eu colocar o seu machado aqui, podia ter como reparar, né, a ferramenta, né, não cortar até acabar, né, Enquanto isso, eu ainda estou decidindo aonde que eu vou fazer minha casa, tá, eu estou fazendo aqui, estou fazendo um cálculo aqui, a situação é a seguinte, o que eu estou calculando? O que eu quero fazer, né, eu tenho que arrumar um lugar, onde eu possa construir, né, sem problema, não quero construir minha casa em algum lugar, né, E aquela, que é aquela questão, eu não quero ficar muito longe dessa vila, certo, e eu vou fazer uma segunda casa, perto, nos arredores também, daquela outra vila que a gente viu, nas terras áridas, E eu quero explorar, eu quero explorar, eu quero explorar, aquele templo, que eu sei que tem alguma coisa boa ali, naquelas, naquelas caixas ali, então, Eu quero estar perto ali, pra ver o que que tem, enquanto isso, o que que eu vou fazer? Aquele, como vocês viram, né, aquele, aquela caverna que eu explorar, que eu fechar, que eu, que eu passar, eu vou fazer uma construção, em todas as saídas, assim, No caso de alguém, no caso de alguém, né, entrar, no caso de, cada um ali, pra online, né, a gente, eu vou começar, a jogar com as outras pessoas, Pelo menos ali, pelo menos ali, já vai estar salvo, né, Hoje, o meu dia, vai ser isso aqui, Eu tenho que arramear também, Eu tenho que arramear também, Que arameia, Pera aí, ó Vamos lá O que eu vou fazer aqui? Vamos lá Gente, o negócio aqui é... Vamos lá Vamos lá E olha só que legal Não sei se foi suficiente Mas... Vamos lá 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 Vamos 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 lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caramba, vamos lá 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 Estranho, né? Ah 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 tudo Claro que Ah 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 Como vocês podem ver aqui, o que aconteceu? Eu fiz... Eu fiz... Vocês podem ver aqui, eu fiz a minha armadura de ferro Faz aquelas peças de ferro E eu não fiz armamento nenhum de ferro pra mim, certo? Só armamento de ferro, eu vou começar a fazer aqui Eu vou fazer aqui mais um forno Certo? Ok, esse forno Eu ponho isso aqui Deixa eu pegar essa terra Eu não sei o que eu vou fazer com essa terra Vocês podem ver, eu estou com 30... Eu vou começar a arrumar isso daqui, tá? Porque... Eu vou fazer um forno de organizar isso aqui Deixa eu ver... Cascalho Cascalho não faz nada Não desito Não faz nada Diorito Também não faz nada Isso aqui eu vou usar... Isso aqui Também não faz nada É... É... Não faz nada Não faz nada Deixa eu botar isso aqui... Eu quero transformar isso aqui em pedra comum Que eu quero fazer Quero fazer um lance Quero fazer um lance com ele Eu vou fazer tudo aqui Depois eu vou partir ali em pedra de um lugar C shore ah ah oh Ah, tá. Ah, tá. Amor, entende aqui. Essas pelas... Não estão cantando. Ah, não sei se que ela lavou. Olha o que faz um bicho picado. O que aconteceu? Mas... Aqui, o que vai ficar? Deixa eu ficar no espaço. Deixa eu fazer assim, né? Não, 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 não. Deixa esse aqui, mas não vai dar nada. Ah! Ah! Acho que tá passando o que foi... Vê-la, tô decidindo aonde que eu vou fazer. Por acaso, eu não quero achar. Quanto é isso? Ah! Quanto é isso? Eu fecho. Estou só aqui assim. Tem que lembrar aonde que eu fiz aqueles... Gente, já acabou o dia. Olha só, cara. Aqui, essa aqui é a outra entrada que a gente tem que tapar. Isso aí. Vamos voltar. Gente, eu não entendi por que o tempo tá passando tão rápido assim. Não dá tempo de fazer praticamente nada. A média... 10 minutos. Os fogões continuam... Todo vapor. Por favor. Aqui. Beleza. Essa pedra eu faço o quê? Eu faço isso aqui, ó. Essa pedra aqui... Tá vendo? Quero usar pra... Não é você que eu queria não, mas... É você. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vão chegar. Quero ver... Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou deixar isso aqui aqui, isso aqui aqui... Não, isso aqui eu vou deixar aqui que eu quero pular... Eu pulei esses daqui... Os cascalhos... Pra que que serve... Gente, alguém pode depois me dizer pra que que serve cascalho? Eu peguei um negócio errado... Eu peguei um negócio errado... Eu peguei um gulho... Vamos lá, vamos lá, vem pra cá... Areia! Tem mais uma areia aqui perdida... Cadê? Ah tá... Aqui... Vamos, 44 dioritos... Pulidos... Não faz diferença não, mas... Depois eu vou organizar... Eu quero construir logo o chão do meu... Nocafofo... Mas antes de construir o chão... Eu quero selar essas... Aqui são três entradas... Aqui são três entradas... Um... Deixa eu ver se é mesmo... Não, tá quase... Falta uma... Não tem problema... Não, pera... Deixa eu ver se tá aqui comigo... Não... Deixa eu fazer uma coisa aqui... Gente, essas aí são chatas, hein? Caraca, tá todo mundo aqui agora... Vamos ver você pra cá... Isso aqui que eu tava dizendo... Eu quero fazer exatamente isso aqui... Pronto... Vou pegar um pouquinho... Vou pegar um pouquinho... É isso... Aí, aqui... Fecha assim... Fecha assim... Fecha assim... Deixa eu fazer assim... Tá aqui... Tá aqui... E aí... E aí... Pera aí... Agora você aqui... Você... Isso... Dois para a porta... Eu trouxe vidro... Não, não trouxe vidro... Eu trouxe as portas... Isso... Aqui... Tchau... 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 O que é isso? Aqui eu termino com o vidro Apaga essa porta aqui, deixa eu ver isso aqui Faz assim Vai ficar massa Isso aí Vou enganar aqui Aqui não Vamos lá Peça da bola de bezerra A gente vai, deixa eu adiantar aqui, beleza Os vidros acabaram, beleza Vou pegar aqui Isso aqui também acabou Deixa eu fixe mais tem aqui A gente volta essa areia aqui Deixa eu ver aqui Terra Ah, esses aqui eu não vou nem ficar não Deixa eu ver Deixa eu ver isso aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Vamos lá Gente Eu vou encerrando por aqui Quando eu voltar Ah lá, tá vendo lá o Creeper lá E a gente vai tampar não Eu vou sentar lá Com a espada aqui contra eles Certo Até a próxima Valeu Tchau